É só meter a faca pra cima mesmo, os caras vão ter que vir pela portinha Caralho, a portinha abre mesmo Agora vocês só tem faca, eu não tenho facinha não Tem não? Olha os bicho ai gente Eu to dando facadas Economizar munição véi, eu só tenho Eu só tenho 400 e poucas munições só Eu vou descer que eu sou muito doido véi, eu vou pra muvuca Eu vou pra muvuca time E ele morrer, saca que eu não vou voltar não Não vai? Cadê o time pô? E a amizade? E a corporação? Meu deus, a gente ta sendo jantado Quem amiga é esse que leva o outro pra morrer? Time Meu deus Me pegaram, tarado Nossa budu, caralho bugou pra caralho Nossa velho, bugou pra caralho Vai embora, vai embora Como é que a gente vai simbora, a gente tem que ir pra onde? Caralho Caralho